Sejam bem-vindos ao nosso canal Tô Contigo e hoje aqui muito bem acompanhado de Mila Christi. Ah, que agora também é youtuber, né Mila? Total. A Verônica de Aventuras de Poliana, que faz parte da memória da televisão brasileira, da nossa memória. E eu quero saber, Mila, se você tem uma boa memória. Toda atriz tem que ter, né? Como é que vai decorar o texto, gente? Mas às vezes, né? Ou seja, vou fazer algumas perguntas sobre a sua carreira. Pra ver se eu lembro. Exatamente. Faz tempo. E se você errar... Eu falo assim, foi ontem? Não, eu tenho um exercício de memória pra você aqui, umas cartas que eu vou sorteando. Ah, gente, nós estamos aqui nos bastidores de um ensaio que a Mila tá fazendo pra contigo. Todo baseado no universo circense. Ó, aqui. Círculo. Círculo Vida Festa. Show! Pois é, gente. Aguardem, tá bom? Bom, bom, bom. E Verônica... Adorei, adoro! Vamos falar de Verônica, gente, um pouquinho. Ah, claro, né? Por favor, gente. É louca, né? Total. Mas do bem. Sim, exatamente. É louca do bem, sem noção, né? Ela é uma pessoa feliz. O melhor dela é que ela é feliz acima de tudo. O marido pode dar patada, a filha pode ignorar e tudo mais. E a vida e a sogra podem encher o saco. E ela desliga. No universo dela, né? Ela fala, não, ai, nada vai atrapalhar a minha beleza, a minha felicidade. Aí ela pega a cachorrinha dela e fala, ai, vida, só você não entende, vida, minha vida. Pensa, uma cachorrinha que chama vida. Só a Verônica mesmo. Sabe quem é a Verônica, gente? Ela é uma mulher do futuro. Ela não é o empoderamento feminino. Ela é a luz do empoderamento feminino. A luz, gente, a luz. Bom, então vamos jogar, Mila. Eu quero saber em que ano você gravou o especial do Roberto Carlos. Você precisa de alternativas? Ah, pode ser, porque eu tinha 8 anos. Foi em 81. Não, foi em 1979. Põe a mão no meu bolso, tinha uma carta pra você. Eu nem esperei alternativas. Não sei quem mandou, tá vendo? Vamos lá, o que tá escrito aí nela? Daquele lado. Vai, vai. Em que dia, mês e ano nasceram seus pais? Cada pergunta é capriciosa. Talvez eu sei. Minha mãe nasceu no dia 13 de abril de 1947. Parece que eu tô lendo, mas não é. E meu pai nasceu dia 26 de março de... Esqueci o ano. Hum, vamos trabalhar na sua memória, Mila. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Tá. Qual foi a última vez que você chorou? Na televisão? Não, na vida. Como você vai saber? Não, eu não vou saber. Eu não vou saber. Eu quero saber se você lembra. Se você não lembra muito... Ah, tá bom. Se você não lembra rapidamente, é porque você não lembra. Claro que eu lembro. Foi no filme, ontem. Anteontem. Que pior. É verdade. Gente, eu chorei tanto. Eu vejo filme com meu filho. Aquele do cachorro, que tem 4 vidas. Ah, é a coisa mais linda, gente. Eu sei qual é esse filme. Eu chorava nesse filme. Anteontem. Porque meu filho gosta de ver tal filme infantil. Eu vejo todos com ele. Ele é meu parceiro de filme. Meu filho tem 6 anos. É meu parceiro. E eu adoro filme infantil. Amo. E de adolescente também. A gente assiste tudo. Vamos pra próxima pergunta, então. Qual é o nome da música que você gravou com o menudo? Só queria. Eu só queria. Faltou um eu aí. Faltou um eu. Faltou um eu. Põe a mão. Pega uma carta. Ai, eu só queria. Você lembra? Você consegue lembrar das músicas? Mais ou menos. Por que me olhas assim? Não sei o que dizem os teus olhos. Me abraça um pouco mais. Sem medo de mim. Seu filho sabe que você cantava? Sabe. Eu mostrei pra ele. E aí, qual é? Como eram suas festas de aniversário na infância? Ai, eu falei essa pergunta. Como é? Bom, gente, eu sou festeira. Eu adoro festa. Já era festeira quando era criança. É, vocês vão ver muita festa por aí. Minha. É. Entendeu? Ainda mais no YouTube. Ui! Aí, é o seguinte. Eu lembro que quando eu tinha um ano, eu subia em cima da mesa família de italiano, sabe? Uhum. E daí, eu queria ficar em cima da mesa com um garfo, colher na mão. Fazendo de microfone. De microfone e apresentando. Todo mundo tava na festa. Ou seja, a gente com um ano. Sem falar. Um ano. Porque era pep, 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 pep. Sei lá, minha mãe falava que eu fazia isso. Quantas músicas faziam parte da trilha sonora da novela Quem É Você? Quantas músicas? É, você foi capa do disco. Fui. Vou ter que chutar um número? Ah, eu posso te dar chance. Treze, quatorze ou quinze? Eu acho que quatorze. Gente, chutou bem a Cris. Em que mês você estreou como apresentadora do Clube da Criança na Rede Manchete? Mês? Em que mês? Ah, eu quero dica. Não sei, não. Maio, junho ou julho? Ah, e pertinho assim? É, porque eu sei que você vai ser o falácio assim que era... Vou te falar, meu aniversário é junho. Eu sempre tô no inferno astral. As coisas acontecem a partir de junho. Eu vou chutar junho. Junho? É. Ponto para a Mila Cris. Gente, vocês sabiam que a Mila gravou? E foi nessa época do programa que você gravou o disco? Foi. O meu disco foi do programa, Fazendo a Festa. Fazendo a Festa. Olha aqui, gente. Você tem eles ainda? Tenho. Capa do Meu Bem e Meu Mal também. Que foi capa. Meu primeiro, amor. Eu me lembro de ter dado esse disco aqui de presente pras pessoas. Vendeu horrores, né? Demais. A Jéssica. Incrível. Jéssica. Jéssica era terrível. Exatamente. Foi a primeira vez que eu falei. Foi aí que eu fui neta do Lima Duarte e filha do José Maia. E a Adriana Esteves era minha amiga na novela. Amiga íntima que pegou o pai da amiga, né? Golpe. Maravilhosa, Adriana. Bom, vamos lá, gente. Foi muito bom. Você tem dez segundos para falar o nome de cinco novelas que você fez. Então vai. Vai cronometrar. Eu vou cronometrar aqui, contando já. Um. Vai. Deus nos acuda. Quem é você? Meu bem, meu mal. É... A senhora do destino. É... A viagem. Deu dez segundos? Eu espero que tenha dado dez segundos. Na minha cabeça deu. Mas, por fim das dúvidas, tira uma carta aqui. Vai que não deu. Deixa eu botar o cronometro ali. Aqui no meu bolso. Aqui, ó. Mas eu acho que eu consegui. Tchau. Onde era sua casa durante a infância? São Paulo. Eu sou paulistana da Gima. São Paulo. Que bairro era? Jardim Paulista. E você mora aqui em São Paulo agora? A vida toda. Você nunca morou aqui? Nem quando você foi progípio de novela? Sim, não. Eu morei um ano no Japão. Como modelo? Sim. Trabalhando como modelo numa agência bárbara. Se chamava Satoru. E até hoje eu troco lá ideias e informações com a Nonon. A Nonon é a revista, uma das maiores do mundo para adolescente. Gente, você fala com eles ainda? Que incrível. Falo direto. Vamos lá, gente. A memória tá ótima. Qual foi o nome da sua personagem na novela Cubana Khan? Foi uma participação pequenininha. Cassandra! Mentira! Você lembra? Você lembra ou você chutou? Não, eu lembro. Eu lembro que Cassandra adorava esse nome, né? De drag. Gente do céu. Cassandra. Meu bem. É isso, gente. Das minhas contas, ela acertou a maioria das perguntas que foram oito. Não é? Cassandra. Fala sério. Cassandra é o travesti que deu certo. É? Eu faria um personagem chamado Cassandra travesti. Filhinha, você faria todos os personagens. Ai, adoro. Todos os personagens. Enquanto isso, gente, divirtam-se com a Verônica Aventura de Poliana. Acompanhe a Mila no YouTube. Qual é o seu canal? Mila Cristi Ui. M-Y-L-L-A. Meu nome é M-Y-L-L-A Cristi Ui. Tem um ui no final mesmo? Sim. Achei que custa uma brincadeira. Mas é. É? E tem. Tem. Tem um ui no final, gente. Ui! No Instagram. Também, Mila Cristi Ui. Gente, tô amando. Mila, muito obrigado. Obrigada a você, gente. Que a gente se veja mais vezes. Ah, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e dê like. Eu já tô inscrita. É? Tá mesmo? Vou me inscrever no teu então, que eu ainda não tô, mas vamos nos inscrever lá. Então, aprende esse negócio que tem que falar. Compartilhe, dê like, toque no sininho pra receber as notificações e comente. Toque no sininho e adorei. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma